Já provei que o Jesus da Bíblia não ressuscitou, esquece isso. Então, se eu estou esperando alguma coisa que Jesus ressuscitou na Bíblia, infelizmente não ressuscitou. Por quê? Uma das formas que eu utilizei, e vou provar aqui agora, é uma fala de Paulo, que Paulo diz assim, Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo diz assim, Se os mortos, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta, quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Vários. Os mortos sendo ressuscitados fisicamente? Eu estou direto. Quando dormiram, não aparece um monte. Entende? Então, o que acontece? Essa é uma fala de Paulo. Paulo coloca-se em checkmate. Se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. Você vai ter ressurreições dentro da Bíblia. Aí tem um outro probleminha agora, quer ver? A Bíblia está escrita assim, O homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, o juízo. Quantas vezes Lázaro morreu? Duas. Duas. Mas não está escrito que é uma vez só? Aí já são duas, já piorou. Então tem alguma coisa aí que a Bíblia não está sendo verdadeira. Não está batendo, né? Não está batendo. Aí tem um outro problema também. A consequência do pecado é o quê? A morte. E não é a morte espiritual, é a morte física. Todos morreram fisicamente na Bíblia? Não. Não temos pessoas que não morreram fisicamente. Elias e Enoque foram transladados. Cadê a morte ainda? Não tiveram. Aí tem um outro problema ainda. Dizem que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Espera aí. Se carne e sangue é a parte humana, não pode herdar. Então como que Enoque e o outro lá, Elias, conseguiram herdar o reino de Deus? Então aí a pessoa diz que a Bíblia não tem contradições. Eu estou só especificando só um adendo aqui. Mas voltando à questão do que nós estávamos falando a respeito dessa questão da morte, o Lázaro. O Lázaro morreu duas vezes, contrário algumas questões, não só isso, mas tantos outros personagens do Antigo Testamento também. Então onde nós temos a dificuldade? A dificuldade que Paulo colocou. Paulo colocou essa dificuldade. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Logo então foi a nossa fé. Aí onde eu falei, então por isso que, agora, Cristo ressuscitou, eu fiz uma série de vídeos a respeito dessa questão, é um livro que eu estou publicando também, sobre as ilegalidades da ressurreição de Jesus. Por quê? Você escolhe doze pessoas, Jesus escolheu doze apóstolos, doze, andou com os doze, viveu com os doze, fez milagre com os doze, multiplicação e tantas outras coisas. Jesus fala da ressurreição dele ao terceiro dia e o que acontece? Quando Jesus vai para a cruz, todo mundo não acreditou que Jesus nenhum ressuscitaria. Nem as mulheres. Maria Madalena foi ungir o corpo de Jesus. Pera aí, como você vai ungir o corpo de Jesus se você sabe que a pessoa vai ressuscitar? Não há nada claro de forma disso. Os próprios, quando a Maria Madalena volta, aí depois eu vou falar da infância dele, aí vai entrar um pouquinho sobre essa questão da Maria Madalena, quando ela volta, nem ela acreditou, nem os apóstolos acreditaram. O Mestre ressuscitou, aí Pedro tem que ir lá no sepulcro para ver se ele ressuscitou de fato ou de verdade.